Olha o lançamento do Alessandro Playa, chegou, mas não achou, é pênalti! Juiz marcou pênalti em cima do Emerson. Quando a bola viajou, o Emerson tentou chegar na bola, não atingiu. O árbitro entendeu que o Adilson, que está levando o cartão amarelo, empurrou o jogador do Corinthians na disputa de bola dentro da cangária. Pênalti marcado aos 16 minutos. Pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro. Vamos ver de novo o lance, lançamento do Alessandro, a disputa de bola ali pelo meio, o Adilson chega em cima do Emerson. Tem mais um ângulo para você, aí na sua casa, tentar tirar sua dúvida. Maurício Noriega, e aí? A verdade é que o árbitro está um pouco longe do lance. Você percebe que tem uma carga ali, uma disputa por espaço por parte dos dois. A interpretação do árbitro foi pelo pênalti. Eu, honestamente, não daria o pênalti. Mas aí é pura questão de interpretação. Se eu fosse o juiz, eu não teria marcado. Ele entendeu que essa carga do Adilson foi faltosa. Eu vendo essa imagem, acho que foi uma disputa de espaço dos dois. O Emerson tenta se projetar, mas pelo que eu vejo na imagem, ele não vai chegar até a bola. Por isso que eu não marcaria o pênalti. Mas o árbitro entendeu que foi pênalti, está marcado. Joradores do Grêmio continuam inconformados, ainda reclamando. O Chicão já está colocado para bater. Vale lembrar que o Adilson, que fez o pênalti no entendimento do árbitro, recebeu o cartão amarelo. O André Luiz de Freitas Castro chama atenção ali para o Vitor, para ele não sair de cima da linha. O Chicão, o capitão do time, é autorizado. Partiu para a bola, lá vem ele. Pé direito na bola, paradinha, batida. Gol do Corinthians! Chicão! E o time inteiro corre para abraçar o Jorge Henrique lá no banco, né? O Corinthians abre o placar na marca de 18 minutos. Chicão! Vitor acertou o canto, voou na bola, mas ela veio muito forte, bem junto à trave. Não deu para o Vitor. O Corinthians abre o placar. Perdeu a bola ali o Corinthians, não gostou o torcedor. Olha, cai do lado esquerdo com o Júlio César. Volou ali pelo meio, não teve domínio o André Lima. O André Lima abrigou na sequência, o juiz na falta. O juiz deu falta ali e cartão amarelo para o Edenilson. O André Lima não conseguiu dominar a bola no primeiro momento. Olha só, ela escapa. E aí o André Lima divide com o Edenilson. O juiz na falta do Edenilson. A bola bate, a bola... O pé dele escorrega na bola e vai na canela ali do André Lima. E por isso o Atro mostrou o cartão amarelo para o número 21 do Paraná. É um bom momento, ele falta ali para o Grêmio. Já bem mais próximo ali. A hora o Vitor chega ali e fala... Ih, o Celso Rote está bravo, hein? O Vitor foi falar alguma coisa ali e saiu vociferando o Celso Rote. Marquinhos e Douglas. E o Celso Rote tenso, agitado. Marquinhos, destro Douglas, canhoto a barreira do Corinthians. Está em cima da risca da grande área. E há um empurro, empurro. É geral ali, né? Joradores do Grêmio, do Corinthians. Chega para lá, empurra. Sua mãe vai roda. Aquela coisa toda. E continua ali o juiz, chamando a atenção. Agora sim, autorização está nada. Quem virá? Douglas ou Marquinhos? É o Douglas. A bola passa pela barreira. Gol, golaço! Gol do Grêmio! Douglas na marca dos 40 minutos. Festa do torcedor gremista no Pacaemul. Festa do gremista em todo o Brasil. Que cobrança, hein? A bola passando pela barreira. Indo buscar o canto direito do Júlio César. Douglas empata o jogo no Pacaemul. Uma magistral cobrança de falta. Alessandro sentiu o toque errado do Jorge Henrique. Mas chegou no Paulinho. Foi para dentro dar a batida. Gol do Corinthians! Paulinho! Estava tudo mal feito, né? O passe do Jorge Henrique foi ruim. A bola parecia que não ia chegar. Vacilou demais a defesa do Grêmio. Paulinho invadiu a grande área. Bateu em cima do goleiro Vitor. Que me parece nem chega a tocar na bola. Olha só, escorrega ali no meio do caminho. O jogador do Grêmio. Paulinho vai invadindo. Bate forte. Vitor chega a tocar na bola. Vai para dentro do gol. A mirada de jogo para o Jorge Henrique. Olhou lá para o meio da área. Vem cruzamento. Olha o domínio. A tentativa do Lietson tocou para dentro. Uma batida! Gol do Corinthians! Ramon! De novo a bola ficou pererecando, batendo e rebatando. Até que o Ramon encheu o pé. Veja de novo. Cruzamento do Jorge Henrique. A bola passa. O Lietson consegue dominar no que ele gira. A bola bate, rebate. E aí sobrou limpa para o Ramon. De frente para o goleiro Vitor. Na marca de 22 minutos, o Corinthians amplia no Pacaembu. Ramon! 3 a 1, Maurício Noriaga. O jogo mudou completamente, Noriaga. E a primeira chance. Douglas vai bater o escanteio lá pela direita. O Corinthians está inteiro dentro da grande área. O Grêmio também vem. Olha a batida de Campos. Desviou! Gol! Gol do Grêmio! André Lima! Diminui para o Grêmio na marca dos 28 minutos. Ele estava só esperando na segunda trave. Repare. Douglas bateu. Ed Carlos desviou ali na dividida com o zagueiro. André Lima só cumprimentou para dentro do gol. Na marca de 28. O Grêmio diminui no Pacaembu.